A gente tá iniciando aqui a nossa gravação de história hoje, tá, professor Jefferson, e nós vamos falar hoje do capítulo 5, né, do continente africano pra vocês. Veja bem, então, quando se fala em África, olha aqui a localização dele, tá, muitas pessoas pensam que a África é só aquela savana que a gente vê no filme do Rei Leão, que a gente vê alguns filmes aí, ou então que a África é apenas um país, né, mas que na verdade a África é um continente, né, fica aí, ó, banhada pelo Oceano Atlântico, como vocês estão vendo, tá, ao sul do mar Mediterrâneo, aqui em cima você tem o mar Mediterrâneo, e logo acima você tem a Europa, né, aqui na parte oriental nós temos aqui a Península Árabe, né, Península Arábica, e assim por diante. Então, quando a gente fala da África, a gente tá falando de uma, de um local, de continente, onde você tem diversas etnias, tem uma multiplicidade de línguas, de povos, de cultura aqui, tá, vamos tirar essa ideia que a África é um país, a África não é um país, gente, a África é um continente, assim como a América, como a Europa, a Ásia, enfim, é o terceiro maior continente do mundo, do planeta, aqui nesse momento, aqui nesse contexto, tá, então olha só, aumentando mais aqui a imagem, vocês podem ver que nós temos aqui hoje, atualmente, o continente dividido aí em 50 países, com diversos grupos étnicos, atualmente, galera, muitos grupos étnicos estão concentrados em um único país, por exemplo, né, então nós temos aí mais de 800 etnias, né, diferentes aí, ou seja, diferentes povos, diferentes grupos, que tinham, que têm, né, suas organizações próprias, sua língua própria, sua cultura própria, aqui nesse território. Então, diferentemente do que se é difundido, a África tem uma cultura muito rica, que faz parte da nossa história, né, do povo brasileiro também, como vocês bem sabem, né, infelizmente, por conta da escravidão, muitos africanos, né, de vários povos vieram pra cá, pro Brasil, trazendo também suas culturas, ok? Então, quer dizer que quando a gente fala da África, tá, como um todo, a gente fala também de um pouco da nossa história, um pouco do que nós temos hoje como cultura. Hábitos alimentares, danças, a própria religiosidade, né, afrodescendente, e assim por diante. Ok? Até porque a gente tem, o Brasil, ele é, de acordo com algumas pesquisas, o segundo país com maior quantidade de negros, certo? Só perde aqui pra Nigéria, se eu não me engano. Ou seja, nós temos uma parte da África conosco, né, mas faz parte do nosso sangue, da nossa história também. Ok? E a África não é formada só, reforçando aqui, somente pelos negros, mas também por outros povos aí, tá, por outras etnias, como eu falei pra vocês. Nós já falamos um pouco da África quando falamos do Egito, na aula do sexto ano, certo? Nós falamos também aqui de povos africanos, vamos falar mais ainda de povos africanos, do seu contato com os europeus, por exemplo, com os asiáticos, com os árabes, inclusive, tá? E assim por diante. Olha aqui, ó, é o terceiro maior continente do mundo, em extensão, vocês vão ver isso aqui, essas informações também no livro, tá? É importante que vocês leiam, tá bom? Uma grande diversidade étnico-cultural, como eu falei pra vocês, tá? Já existiam organizações políticas, existiam reinos mesmo, antes da colonização. Quer dizer, o que estava acontecendo, por exemplo, na Idade Média, na Europa, na Antiguidade, estava acontecendo também mudanças, transformações e organizações no continente africano. Que muitas das vezes, pessoal, a gente deixa de lado, a gente não quer saber. Ou então, a gente não é mostrado pra gente. Mas também, a África possui uma história, do mesmo jeito que estava ocorrendo em outros territórios que a gente estuda também. Ok? E aí, ó, eu trago pra vocês um mapa que, inclusive, tem no livro, né, sobre os impérios africanos. Podem perceber que nós temos aí vários impérios, desde a Antiguidade até a chegada dos outros povos aí, dos europeus, dos árabes, aqui ao território. Essa parte mais vermelhada aqui, mais alaranjada, vamos dizer assim, é o deserto do Saara, tá? Esse deserto do Saara, antes, de acordo com algumas evidências, existia água, que se transformou em deserto. Ok? E aí, por conta desse deserto do Saara, a gente divide a África em dois principais aí, duas principais regiões. Ora, e aí nós temos idiomas nativos, europeus e árabes, porque o europeu e o árabe foram os que entraram no continente colonizado, vamos dizer assim, determinados territórios. Tá? E a formação desses reinos, como eu já falei para vocês, e a África divide-se, voltando aqui para falar para vocês, de acordo aí com o deserto do Saara. Entre África setentrional, ou seja, a África do Norte, ficava aí ao norte aí do deserto do Saara, e a África subsaariana, que é a África ao sul do deserto do Saara. Tá bom? É um pouco sobre esses reinos, esses territórios que nós vamos conversar hoje. Claro que não vai dar para a gente falar tudo sobre o continente africano, sobre os povos africanos. Mas a gente vai desmembrando, a gente vai destichando aí, ao longo das aulas. Tá bom? Vamos lá. A África do Norte, ela é composta pelos países, onde hoje é o Egito, enfim, a Mauritânia, território próximo ao Mediterrâneo, e a África subsaariana, como o próprio nome diz, que é abaixo do deserto do Saara, tá? Olha aí, ó. Na África subsaariana, prevaleceu muito a questão do comércio, do artesanato, da agricultura, tá? Esse comércio, eles praticavam através do contato das pessoas que faziam caravanas do norte da África, para atravessar o deserto do Saara, para comercializar com os africanos da parte sul do deserto do Saara, tá? Esses povos tinham influência do Islã. Não sei se vocês lembram, quando a gente trabalhou aí um pouco sobre os árabes, um dos primeiros territórios que eles conquistaram, quando eles se escondiram, foram o norte da África. Então, quer dizer que boa parte dos povos aí tem justamente o islamismo como sua crença, como sua religião, influência dessa ocupação. Mas, claro, que eles têm também suas crenças nativas, né? Essas crenças aí do próprio território, tá? Criação de animais também faz parte das atividades desses reinos, fazia parte também, né? Contato comercial com as caravanas, como eu já falei para vocês. Esses povos, eles não dominavam a escrita. É um detalhe aí que nós temos. A escrita, como nós vimos aí na história dos árabes, do povo europeu também, os povos africanos, boa parte, não dominavam essa escrita. Aliás, o que veio depois aí foi a influência dos árabes, na escrita árabe, escrita também dos povos europeus. Dos portugueses, espanhóis e assim por diante. Então, como é que a gente sabe da história do povo africano ou dos povos africanos, pessoal? A partir dos relatos, a partir dos registros árabes, ok? Que fique isso bem claro. E da tradição dos povos locais, da tradição oral, ou seja, da fala. A fala era muito sagrada para esses povos, gente. A história, ela era passada do mesmo jeito, tinha que ser dita do mesmo jeito que era, era justamente passada de tradição por tradição através da oralidade, ok? Quem fazia isso era uma pessoa, então pessoas que eram chamadas de griô. Certo? Essas pessoas aqui, ó. Então, quer dizer que a tradição da contação de história, né, dos povos africanos, era muito importante, até porque não se tinha escrita, né, como tradição deles. Então, a transmissão oral era a forma de como eles iriam transmitir essa história para as gerações seguintes, ok? Era uma, digamos, uma característica entre eles aí, entre os diversos povos, a presença desse griô. Vocês estão compreendendo aqui, galera? Sim. Beleza. E aí, de modo geral, se a gente for falar assim, ah, mas a África, como o professor falou, é um território com diversas etnias, diversos grupos, tá? Uma das coisas que unia eles aí, né, que tinha como característica eles em comum, é essa tradição oral, essa contação de história, somente através da fala. Depois que os europeus e os árabes chegaram aqui, foi aí que a escrita acabou sendo introduzida entre esses povos. Beleza? Vamos lá, galera. No livro de vocês, vocês vão encontrar esse mapa aqui, ó. Quem estiver assistindo com o celular, vocês podem virar o celular, como eu sempre falo, né, que fica maior, e pode dar o zoom também aí para vocês observarem o que tem aqui. Aqui mostra justamente a trajetória, aqui mostra justamente como é que aconteceu esse contato com os povos do norte da África, ao norte do deserto do Saara, com os povos subsaarianos, né, com os povos abaixo do Saara, tá? Esses reinos aí se expandiam, né, receberam influência árabe, como eu falei para vocês, após a expansão árabe, e eles faziam as chamadas de perignação através das caravanas, tá? Para levar os seus produtos. Que era algo que acontecia, galera, também com o povo árabe, né? O povo árabe também já praticava essa caravana, e devido a essa influência, eles também introduziram esses animais, né, os camelos, os dromedários, para servir como transporte para eles chegarem até outros territórios aí bastante longínquos. Geralmente, galera, essas viagens duravam de 30 a 40 dias, 50 dias aí, inclusive, onde eles levavam ouro, levavam sal, né, o sal era bastante comercializado, era bastante valioso para eles, a extração do sal, abaixo do deserto do Saara, inclusive, né? Então, quer dizer que a presença do sal abaixo do solo do deserto é um indício que ali existia água, ok? E o sal, muito valorizado entre eles, muitas das vezes, chegava a equivaler ao próprio valor do ouro mesmo, era trocado pelo ouro entre esses povos, tá? Então, vocês vão ver isso aqui no livro, identificando aqui, detalhando, como acontecia esse transporte, tá? Esse comércio entre eles, tá bom? Quero que vocês deem uma olhada lá, se eu não me engano, está na página 4, ok? Vamos lá. Gana. Então, vamos falar um pouco dos reinos africanos, como eu falei para vocês. Gana foi um reino que se formou aí, galera, em torno do século 4, século 5, né? Estávamos vivendo aí, no caso, a Idade Média na Europa, e aqui na África, nós temos justamente a formação de reinos africanos, a unificação também. Gana foi localizada onde hoje são os atuais Mali e Mauritânia, ou seja, os países que atualmente hoje correspondem a esse território que está em destaque aí que vocês estão vendo, tá? Formou-se a partir do século 4, como eu falei para vocês, a partir da união de vilas e povos da região, né? Povos da região aí próximo ao sul aí do deserto do Saara. A partir dessa união, gente, eles começaram a explorar as minas de ouro, outra coisa que se tinha aqui nesse momento era a grande riqueza, a grande fonte de ouro dos territórios africanos. Isso que também despertou cobiça de povos de fora da África, tá? Que fez com que eles entrassem no território. Eles praticavam, a partir dessas atividades comerciais com esses caravaneiros, essa imagem que eu mostrei para vocês aí agora há pouco, tá? Eles começaram a enriquecer, porque eles comercializavam essas pessoas. Essas pessoas atravessaram o Saara, traziam o comércio, a mercadoria, e levavam também essa mercadoria. Então, o comércio aumentou muito e fez com que esse reino se formasse e se fortalecesse aqui nesse momento. O que que eles comercializavam? Marfim, escravo, ouro, o próprio sal, como eu já falei para vocês, né? E Gana formou-se a partir dessa cidade, né? Com Bissalé, que era uma cidade administrativa e ao mesmo tempo comercial, onde morava o rei de Gana e as margens dessa cidade, né? Na parte aí do território dessa cidade, os caravaneiros praticavam comércio, ok? Principalmente caravaneiros que vinham do Marrocos, vinham justamente, inclusive até árabes também, chegaram aqui nesse território. Então, a presença dos árabes, gente, nesse território foi muito marcante, tanto é que até hoje esses países têm como cresça o islamismo, tá bom? Mas, além do islamismo, tu tem o cristianismo e o animismo que era a religião, a crença oficial, aliás, a crença nativa desses povos. O que esse animismo quer dizer, meninos? Eles acreditavam que existia um criador, né? Que criou tudo no terra e todas as coisas tinham alma, né? Todas as coisas tinham espírito, sejam elas pessoas animais ou então seres que não eram vivos, né? Objetos, montanhas, mas, enfim, esse era o animismo de acordo com a crençadez antes de receber a influência do islamismo e do cristianismo, tá? A Gana sofreu ataques, né? Pelos guerreiros muçulmanos na Mauritânia, que é a parte norte aí, no século XI e acabou enfraquecendo, tá? Esse império da Gana enfraqueceu e diversas regiões que estavam sob o domínio do rei de Gana acabaram se separando e alcançando sua independência. E outros reinos se fortaleceram e invadiram o território também, né? Houve essa disputa de outros territórios pelas riquezas da região. E entre esses reinos que disputavam aí o território de Gana, né? O reino de Gana, nós temos aqui, galera, o reino de Mali, ou Mali, como muitos falos aí, né? Onde hoje é também o território de Mali, país, né? E a Mauritânia. Ou seja, basicamente, no mesmo território onde o reino de Gana se formou e depois entrou em crise e enfraqueceu-se. Tá bom? Foi um reino fundado pelo rei, né? Sundiata Keita, onde fundou a capital Mali. A partir dali, ele mandava, ordenava a extração de riqueza e também conquista de territórios ao redor. Ok? Nessa época, o rei era chamado de Mansa, né? Mansa é a mesma coisa que rei. Vocês podem ver esse termo lá no livro ou em algum outro vídeo que vocês forem assistir. Significa rei na linguagem de Mali, tá? Eles controlaram as minas de ouro da região que antes pertencia à Gana, praticamente dominava, se fortaleceram e destruíram o reino de Gana. Formou-se a partir do islamismo, né? Foi um reino islâmico com crenças animistas. Ou seja, a presença e influência da crença muçulmana, da crença dos árabes foi muito importante, foi muito marcante entre esses reinos africanos e que até hoje foi o que ficou aí pra eles, né? Nós temos muitos países africanos com religião islâmica. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Eles cobravam impostos, isso aqui era uma prática também dos árabes, né? Que acabou ficando pra eles também, cobrança de impostos sobre os povos conquistados, tá? Cango Musa foi um rei, né? O Mansa Musa, né? Ele se destacou por ser um dos reis mais ricos que se teve aí na história dos povos africanos. Ele fortaleceu o território, né? Tanto administrativo como militarmente. Ele se converteu ao islamismo e ele foi o cara que fez a peregrinação à Meca, a capital religiosa dos árabes, né? Pra fazer as suas orações voltadas para lá. E ele peregrinou, né? Basicamente com o seu exército, com a sua comitiva grande aí, em torno de 40 mil pessoas, atravessando o deserto do Saara, imagina só, mais de 5 mil quilômetros até chegar à cidade de Meca, a cidade sagrada dos árabes. E quando ele chegou por lá, né? Ou então, durante o seu trajeto, ele acabou distribuindo ouro para as pessoas, né? Começa risando, comprando. Ele era um rei bastante rico. Essa ideia que a gente tem que ter dos povos africanos. Eles não eram povos miseráveis, como se pensa hoje. Eram povos bastante ricos, cheios de ouro, que acabaram sendo escolhidos por outros estrangeiros. É aqui, tá? Ele distribuiu tanto ouro, o cango-mussa, que até os próprios árabes tiveram suas economias abaladas. O ouro começou a ser desvalorizado porque era muito ouro que ele tinha. Ok? E ele se tornou bastante marcante, importante, porque ele fez, os seus atos aí, fez com que ele fosse bastante reconhecido entre outros povos aí, né? Só que quando ele morre, o reino de Malha acaba sendo, então, em declínio. Porque outros reinos, outros generais começam a disputar pelo poder após a sua morte. Ok? E esse reino acaba enfraquecendo, dando origem, tá? Dando lugar a um outro reino, basicamente, na mesma região, mas que se expandia um pouco mais. Tá bom? Que foi o reino de Songhai. Galera, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, vocês vão encontrar no livro e vocês precisam ler pra compreender o que eu tô explicando. Tá bom? Essa aula vai ficar gravada e aí vocês podem assistir aí sempre que quiserem, pra vocês lembrarem do que eu tô explicando, pra associar com o que vocês estão lendo também. A leitura, ela é muito importante nesse momento, pessoal. o reino de Songhai se formou a partir justamente da queda do reino de Mali. A partir da morte lá do Mansa, né? Mansa Musa, onde houve disputa e acabou sendo enfraquecido. Quer dizer que o reino de Songhai acabou, pessoal, tomando justamente as riquezas que antes eram do reino de Mali. Então, há uma disputa aqui, galera, de poder e de riqueza também. Isso que eu tô falando pra vocês, essa formação dos reinos, elas aconteceram antes da chegada dos europeus aqui nesse território. Com a chegada dos europeus, muitos reinos aí também entraram no declínio porque os europeus começaram a subjugar, começaram a dominar o território em busca das riquezas do local. Tá? Ali Aber, Ali Ibir, também pode ser dito, ele formou o Império Muçulmano lá no século XV, já próximo da chegada dos europeus aqui, né? A gente falou na última aula sobre a expansão marítima, Sobre as grandes navegações e uma das consequências foi justamente a queda desses reinos africanos. Tá bom? Conquista de territórios vizinhos e domínio sobre as minhas de ouro, né? Algo que já acontecia com os outros reinos. O marfim, galera, é muito utilizado aqui, muito comercializado entre eles. O marfim que era retirado das presas do elefante, que na verdade são os dentes do elefante que são usados como presas como defesa do elefante. E isso é um problema muito grande até hoje, né? Esse comércio do marfim porque acaba ocasionando a morte e os termos da população de elefantes aí da região. Isso é muito prejudicial para a natureza e para o meio ambiente, né? Mas o marfim era muito utilizado ali para fazer cosméticos, remédio, utensílios a partir desse material e ele foi muito valorizado e comercializado. Além dos escravizados também aqui, né? Era uma cultura deles, né? Era muito comum eles dominarem tribos rivais, reinos rivais e escravizarem os seus inimigos, né? Os povos aí dominados para serem vendidos, tá? Quer dizer que a escravidão e o comércio de escravos era uma atividade comum entre os reinos africanos. Beleza? Gente, até aqui tudo tranquilo? Sim. Vocês estão conseguindo compreender? Beleza. Então, para vocês compreenderem mais aqui, a gente vê que é um pouquinho mais de informação, vocês precisam olhar com calma também o nosso conteúdo. E esse reino de Songhai, tá? Ele permaneceu em pé até 1591, pessoal, quando os marroquinos que desejavam justamente a derrota, né? Desejavam a quera desse reino para expandir o seu poder, eles derrotaram, né? Foi invadido pelos marroquinos que tinham justamente influência árabe. E aqui o reino de Songhai chega ao fim, transformando aqui novamente em um território fragmentado, dividido aí e dominado por boa parte aí de povos sobre a influência árabe, tá? Então, aqui você vê que há uma disputa intensa e, digamos assim, constante entre os povos entre as etnias rivais aqui na África. Isso reforça a ideia que a África não é formada só por um povo, galera, mas sim por vários povos, vários países, né? Várias etnias diferentes que, nesse caso aqui que nós estamos trabalhando, sempre entraram em disputa, sempre entraram em conflito por territórios e para explorar as riquezas que existiam. Novamente, ouro, sal, marfim e escravizados, tá? Essas foram justamente as mercadorias e objetos de disputa entre eles. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui? Olha só, meninos, então a gente vai dar uma pausa bem aqui, vai ficar bem aqui na explicação, porque vocês vão dar uma olhada lá no livro também, no conteúdo, e quando for na próxima aula, tá bom? me lembrem que vamos falar aqui do contato primeiro com os portugueses aí com os africanos na costa atlântica, tá? Os primeiros contatos dos europeus com os africanos e o que isso ocasionou para a vida desses reinos aqui na África. Tudo bem? Então a gente vai encerrar aqui a nossa gravação, tá? Pessoal do YouTube aí, a gente se encontra numa próxima, né? Pessoal que vai assistir aí pelo YouTube. Beleza? Até a próxima aí, galera!